Fique antenado, dia 31 de janeiro iniciou o desligamento do sinal analógico de televisão. Para sua TV não ficará assim, prepare-se! Se o seu televisor é dos mais antigos, você precisa de um conversor e antena UHF interna ou externa para cada TV. Se foi fabricado a partir de 2012, basta antena UHF. Depois é só sintonizar no canal 2.1 e curtir a Record TV em alta resolução. O prazo final encerra dia 14 de março. Resintonize sua TV. Seja digital. Record TV RS. Canal 2.1 digital. Resintonize sua TV.